Capítulo 1 Literatura científica que trata dos problemas dos sonhos Fontes psíquicas de estimulação Enquanto abordávamos as relações dos sonhos com a vida de vigília e o material onírico, verificamos que os mais antigos e mais recentes estudiosos dos sonhos eram unânimes na crença de que os homens sonham com aquilo que fazem durante o dia e com o que lhes interessa enquanto estão acordados. Tal interesse, transposto da vida de vigília para o sono, seria não somente um vínculo mental, um elo entre os sonhos e a vida, como também nos proporcionar a uma fonte adicional de sonhos, que não seria de se desprezar. De fato, tomado em um conjunto com os interesses que se desenvolvem durante o sono, os estímulos que afetam a pessoa adormecida, talvez ele pudesse ser suficiente para explicar a origem de todas as imagens oníricas. Mas também ouvimos a afirmação oposta, ou seja, a de que os sonhos afastam o sujeito adormecido dos interesses diurnos e que, em regra geral, só começamos a sonhar com as coisas que mais nos impressionaram durante o dia depois de elas terem perdido o sabor de realidade na vida de vigília. Assim, a cada passo que damos em nossa análise da vida homírica, sentimos que é impossível fazer generalizações sem nos resguardarmos por meio de ressalvas como frequentemente, via de regra ou na maioria dos casos, e sem estarmos dispostos a admitir a validade das exceções. Se fosse verdade que os interesses de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos durante o sono, bastam para esgotar a etiologia dos sonhos, deveríamos estar em condições de dar uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes dos sonhos estaria resolvido, e restaria apenas definir a parcela cabível, respectivamente, aos estímulos psíquicos e somáticos em qualquer sonho específico. Na realidade, tal explicação completa de um sonho jamais foi obtida, e quem quer que tenha tentado consegui-la deparou com partes, geralmente muito numerosas, dos sonhos sobre cuja origem nada pode dizer. Está claro que os interesses diurnos não são fontes psíquicas tão importantes dos sonhos quanto se poderia esperar das acerções categóricas de que todas as pessoas continuam a transpor seus assuntos diários para seus sonhos. Não se conhecem quaisquer outras fontes psíquicas dos sonhos. Assim, ocorre que todas as explicações dos sonhos apresentadas na literatura sobre o assunto, com a possível exceção das de Scherner, que serão abordadas posteriormente, deixam uma grande lacuna quando se trata de atribuir uma origem às imagens de representação que constituem um material mais característico dos sonhos. Nessa situação embaraçosa, a maioria dos que escrevem sobre o assunto tende a reduzir ao mínimo o papel desempenhado pelos fatores psíquicos na instigação dos sonhos, visto ser tão difícil chegar a esses fatores. É verdade que esses autores dividem os sonhos em duas classes principais, as causadas pela estimulação nervosa e as causadas pela associação, das quais as últimas têm sua fonte exclusivamente na reprodução de material já vivenciado. Não obstante, não conseguem fugir a uma dúvida, saber se algum sonho pode ocorrer sem ser impulsionado por algum estímulo somático. É difícil até mesmo dar uma descrição dos sonhos puramente associativos. Nos sonhos associativos propriamente ditos, não há nenhuma possibilidade de existir tal núcleo sólido derivado da estimulação somática. Até mesmo o próprio centro do sonho está apenas frouxamente reunido. Os processos de representação que não são regidos pela razão ou pelo bom senso em nenhum sonho, já nem sequer se mantêm ligados aqui por quaisquer recitações somáticas ou mentais relativamente importantes, ficando assim entregues às suas próprias mudanças caleidoscópicas e à sua própria confusão embaralhada. Wondt também procura minimizar o fator psíquico na provocação dos sonhos. Declara que não parece haver justificativa para se considerarem os fantasmas dos sonhos como puras alucinações. É provável que a maioria das imagens oníricas consista de fato em ilusões, uma vez que surgem de tênuas impressões sensoriais que jamais cessam durante o sono. Veigandes adotou esse mesmo ponto de vista e generalizou sua aplicação. Ele afirma, no tocante a todas as imagens oníricas, que suas causas primárias são estímulos sensoriais e que só depois é que as associações reprodutivas ficam ligadas a eles. Tissier vai ainda mais longe, ao estabelecer um limite para as fontes psíquicas de estimulação. Les Rives d'Origine Absolument Psychique Inexistente Paz E. Les Penses de nos Rives nos Vienentes du Deus. Os autores que, como o eminente filósofo Wundt, adotam uma posição intermediária, não deixam de observar que, na maioria dos sonhos, os estímulos somáticos e os instigadores psíquicos, sejam eles desconhecidos ou identificados como interesses diurnos, atuam em cooperação. Verificaremos mais tarde que o enigma da formação dos sonhos pode ser solucionado pela revelação de uma insuspeitada fonte psíquica de estimulação. Entre mentes, não teremos nenhuma surpresa ante a superestimação do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos que não decorrem da vida mental. Não apenas eles são fáceis de descobrir e até mesmo passíveis de confirmação experimental, como também a visão somática da origem dos sonhos está em perfeita harmonia com a corrente de pensamento predominante na psiquiatria de hoje. É verdade que a predominância do cérebro sobre o organismo é sustentada com aparente confiança. Não obstante, qualquer coisa que possa indicar que a vida mental é de algum modo independente de alterações orgânicas demonstráveis, ou que suas manifestações são de algum modo espontâneas, alarma o psiquiatra moderno, como se o reconhecimento dessas coisas fosse trazer de volta, inevitavelmente, os dias da filosofia da natureza e de visão metafísica da natureza da mente. As suspeitas dos psiquiatras puseram a mente, por assim dizer, sob tutela, e agora eles insistem em que nenhum de seus impulsos tenha permissão de sugerir que ela dispõe de quaisquer meios próprios. Esse comportamento apenas mostra com pouca confiança eles realmente depositam na validade de uma relação causal entre o somático e o psíquico. Mesmo quando uma pesquisa mostra que a causa aprofundada tem de levar mais adiante a trilha e descobrir uma base orgânica para o fato mental. Mas se, no momento, não podemos enxergar além do psíquico, isso não é motivo para negar-lhe a existência.